E o presidente Jair Bolsonaro se encontrou hoje com o governador Ibanez Rocha. Quem vai trazer todos os detalhes pra gente é a repórter Mara Mendes, que está aqui ao vivo com a gente. Boa noite, Mara. Tudo bem? Conte como é que foi esse encontro, qual o clima entre o presidente e o governador. Oi, Yuri. Boa noite. Tudo bem? Pois é, o clima era o já de esperado, o que a gente já esperava, que era o clima de apoio. O anúncio foi feito no Palácio da Alvorada e depois da reunião o governador Ibanez Rocha disse que sempre trabalhou em harmonia com o presidente Bolsonaro aqui em Brasília. E aí o que ele falou, Yuri? Ele falou que agora esse apoio ele vai trabalhar pra se concentrar pra atrair o eleitor mais pobre para a campanha do presidente Bolsonaro. E ele disse o seguinte, que não teria como ser diferente, já que o presidente Bolsonaro o apoiou para a reeleição, né? E ele acabou sendo reeleito o governador Ibanez Rocha. Tanto o governador Ibanez Rocha quanto o presidente Bolsonaro, um usou o palanque do outro nesse primeiro turno. Então, o governador Ibanez Rocha disse que isso não seria, nesse momento agora, não seria diferente, que o apoio dele seria sim ao presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro, Yuri, também falou, depois que o governador Ibanez Rocha comunicou esse apoio, o governador Ibanez Rocha, o presidente Jair Bolsonaro, disse que o apoio de Ibanez era muito importante nesse momento. Agora, vamos ouvir um trecho da conversa do governador Ibanez Rocha? Essa harmonia, desde o início, foi o que nós buscamos. Durante a campanha, eu ressaltei em todos os momentos a importância do governo federal na realização das grandes obras aqui no Distrito Federal, exemplo do nosso túnel de Itaguatinga. Nós tivemos um grande avanço na questão orçamentária. Nós temos uma dependência também muito forte por conta do Fundo Constitucional. Segurança, saúde e educação são remunerados também pelo Fundo Constitucional, que cresceu muito ao longo desse período. E a gente tem conseguido trabalhar aqui na nossa cidade em plena harmonia. Então, nada mais natural do que esse apoio agora no segundo turno ao presidente Bolsonaro. É um apoio que vai de coração, um apoio que nós vamos correr as ruas do Distrito Federal, junto com a população, em especial a população mais carente da nossa cidade, para que a gente consiga os votos para reeleger o presidente Jair Messias Bolsonaro. Como a gente viu aí, Yuri, o governador Ibanez Rocha, nos bastidores, a gente sabe que ele nunca foi amigo íntimo do presidente Jair Bolsonaro. Mas ele tem uma dívida com o presidente Jair Bolsonaro, já que o presidente Jair Bolsonaro o apoiou aí para a reeleição. Agora, lembrando, Yuri, que amanhã, às nove da manhã, o presidente Jair Bolsonaro marcou uma reunião com deputados que foram reeleitos e deputados eleitos lá no Palácio do Planalto, viu? Perfeito. Muito obrigado, Mara. Sempre atenta aí à política local e nacional. Boa noite para você.